E aí fofinhos, beleza? Eu sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na Veia. O canal de apoio a você aluno, canal exclusivo para resolução de questões de biologia, tá? Gente, ó, no nosso canal, canal Biologia na Veia, tá? Nós respondemos as questões que elas estão separadas por listas, tá? Listas de assuntos ou listas de prova. Quer achar nossas listas? Vai lá na barra de tarefas, lá no canal principal, vai lá na página principal do canal. Na barra de tarefas, você corre um pouquinho assim para a direita, na parte superior e acha lá onde tem sobre. Clica em sobre que lá vai ter as listas das nossas questões aqui em PDF, tá? Sempre que a gente vai começar uma lista, a gente disponibiliza essas questões para você, aluno. Caso você queira, você responde primeiro e depois vai lá assistir as resoluções dessas questões, tá bom? Bom, antes de começarmos a responder a questão, tá gente? Mandar um abraço aqui para os meus alunos do IFAO Campus Corulipe, tá certo? Um grande abraço para todos vocês. Estavam me cobrando aqui, mandar um abraço para vocês. Então, um grande abraço para todos, tá? Adoro vocês. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, manhã, tarde. Curso de edificações Campus IFAO Corulipe, tá bom? Um grande abraço. Estamos resolvendo nossa lista com questões sobre fotossíntese. Essa questão que a gente vai fazer agora, gente, é uma questão de número 6. Prestar bastante atenção que é uma questão legal, tá bom? Vamos ver o que ela trouxe para a gente. Uma certa solução de coloração rosa, indicadora de pH, torna-se amarelo em pH ácido e roxa em pH alcalino. Gente, essa questão eu acho legal a gente separar os dados. Ele disse assim, uma solução indicadora de pH, tá? Essa solução, ela é rosa, que ele citou aqui, a solução rosa. E ela se torna amarela, se o meio estiver ácido. E ela vai se tornar uma solução roxa, se o meio estiver básico ou alcalino, tá? Sobre a questão disse para mim, a solução indicadora de pH, ela é rosa, ou rosa, né, tá aqui, se torna amarela se o meio estiver ácido, se torna roxa se o meio estiver básico, tá bom? Vamos voltar para a leitura da questão. Diz assim, em um experimento, uma quantidade dessa solução é colocada em tubos de ensaio, que são hermeticamente fechados por rolhas. No interior de cada tubo, coloca-se uma folha, que fica presa à rolha, conforme mostrado no esquema abaixo. Alguns desses tubos são mantidos no escuro, o lote A. E outros ficam expostos à luz, lote B. Vamos anotar isso, gente, ó. Lote A. E o lote B, tá certo? Lembrando, todos os recipientes receberam essa soluçãozinha rosa, tá? E as plantas foram divididas em dois lotes, tá bom? Lote A ficou no escuro. E o lote B, no ambiente iluminado, ambiente exposto à luz. Estou só separando os dados da questão. Vamos continuar com o enunciado da questão. Após algum tempo, espera-se que a solução nos tubos do lote torne-se. Gente, olha que interessante, ó. Se o lote A está no escuro, eu posso dizer que nessa folha ocorreu apenas respiração. Nessa folha aconteceu apenas respiração. Respiração celular, tá? Se o lote B recebeu luz, eu posso dizer que nesse lote B teve fotossíntese. Embora eu não saiba que grau foi a taxa de luminosidade, eu espero que tenha mais fotossíntese que respiração, tá? Fotossíntese em maior quantidade e a respiração em menor quantidade. O ideal seria que a questão dissesse, né? Que teve muita taxa de fotossíntese, suficiente para ultrapassar o PCF. Mas aí eu vou imaginar o seguinte, né? Que aqui teve mais fotossíntese e aqui teve mais respiração. Eu preciso que vocês lembrem o seguinte. A respiração não é a quebra da glicose usando O2. A respiração, ela libera CO2. Aqui eu vou analisar basicamente o CO2, tá, gente? Como aqui eu espero que tenha tido mais fotossíntese que respiração, no lote B, a gente vai ter a utilização, a absorção de CO2. Ó, Jean, e por que você está fazendo essa questão focando apenas no CO2? Olha o X da questão, gente. Se o CO2 acumula nessa solução, ele tende a formar ácido carbônico. Então, quando tem o aumento do CO2, que é o que vai acontecer no lote A, há a formação de ácido carbônico. Então, o meio vai ficar amarelo. Certo? Se o lote B teve a absorção do CO2, a retirada do CO2 favorece a menor formação de ácido carbônico. A tendência é que o meio venha a ficar com a menor concentração de CO2. O meio tende a ficar com a menor concentração de CO2. Eu vou buscar a alternativa que diz isso pra mim, tá? Percebam que eu foquei a minha resolução analisando se ia ter absorção ou se ia ter liberação de CO2. A respiração libera CO2 e a fotossíntese absorve, utiliza CO2. Se há liberação de CO2, aumenta a concentração de CO2 no meio. Se aumenta a concentração de CO2 no meio, aumenta a acidez. Se há fotossíntese, retira-se CO2 do meio. Se retira-se CO2 do meio, a tendência é que o pH fica um pouco mais básico e a coloração vai pra roxa. Vamos analisar as proposições agora. Então, a questão é assim, após algum tempo, espera-se que a solução nos tubos do lote A torne-se. Gente, tubos do lote A torne-se amarela devido à liberação de gás carbônico pela folha e a do lote B torne-se roxa devido ao consumo de gás carbônico pela folha. Foi exatamente o que a gente analisou aqui, tá, gente? Aqui houve consumo de gás carbônico porque teve luz e teve fotossíntese. E aqui teve no lote A liberação de CO2 se tornou amarela. A resposta dessa questão, gente, letra A. Pode marcar aí a resposta certa, tá bom? Letra B dizia assim, o lote A se torne roxo não vai ficar. A letra C amarela, tudo bem. Não tem a ver com oxigênio, então pode descartar essa letra C. A letra D também pode descartar que não tem a ver com oxigênio. A gente analisa a ideia do CO2. É a variação do CO2 que vai me dar essa variação de pH, tá bom, gente? Então, essa foi a questão de número 6 da nossa lista sobre fotossíntese, tá bom? Questão muito boa, bem legalzinha aqui de se responder. E se você gostou da resolução dessa questão, se inscreve no nosso canal, compartilha os nossos vídeos, clica no sininho para poder receber notificações todos os dias de segunda a sexta, estamos liberando uma questãozinha no nosso canal, tá bom? Vamos estudando juntos, conquistar o seu objetivo, que também é o meu, tá bom? Até a sua aprovação.